Música Prezados companheiros, meu fraternal abraço, mais uma vez, aqui estamos buscando maravilhoso texto de André Luiz para as nossas reflexões. Está no livro Aulas da Vida, Psicografia de Francisco Cândido Schengel e Espíritos Diretos. A lição de hoje, capítulo 25, é de André Luiz e se intitula A Norte Sempre. Há pretexto de subir ao céu, não abandone a terra. Por desejar você o melhor, não negue socorro ao companheiro que ainda se encontra em pior posição. Buscando a luz, não amaldiçoe a sombra. Consolidando o progresso do Espírito, não desampare o seu corpo. A estrada que Jesus trilhou para a glória da ressurreição começava na poeira de Jerusalém. E o lírio que floresce no lodo é uma estrela de Deus que, brilhando no charco, jamais se contamina. André Luiz, quando nós lemos as suas mensagens, parece mesmo um poeta em forma de prosa. São frases lindas e que nos levam a profundas reflexões. Nós vamos destacar uma para o nosso comentário. E é claro, aqueles que gostaram desta mensagem poderão procurar o livro Aulas da Vida, que é o capítulo 25. Buscando a luz, não amaldiçoe a sombra. O que é a sombra, a treva, a escuridão? É a ausência da luz. Basta que a luz chegue para que toda aquela sombra, a escuridão que nos estava incomodando, faça com que tudo na nossa vida se torne mais claro, mais fácil de nós observarmos. Eu gostaria que os companheiros levassem mais para o sentido mesmo espiritual. Porque quando Paulo viu Jesus às portas de Damasco, nós sabemos que a luz foi tão intensa que ele se tornou instantaneamente cego na matéria. Mas sabemos também que naquele momento em que ele ficou cego fisicamente e momentos depois foi socorrido por Ana Lias, justamente na hora em que a cegueira física lhe trouxe bastante apreensão, foi quando o seu espírito começou a sentir a luz maravilhosa de Jesus Cristo, a luz subindo com essa. Nós temos que ficar bem atentos, porque às vezes é um momento de escuridão é que nos pode levar a valorizar realmente a luz, principalmente aquela que nós sabemos que existe dentro de nós e que nós temos que fazer resplandecer através do autoconhecimento e como nós já falamos em palavras anterior e para que busquemos o aprendizado, o conhecimento, a prática das virtudes para sermos ao invés de alguém que procure desesperado a luz, é sentimos através das magníficas práticas do evangelho que essa luz já está dentro de nós. Nós temos que fazer com que ela resplandeça, mas para isso é necessário que empecilhos que fazem com que essa luz não resplandeça em todo seu esplendor é que nós devemos trabalhar. E eu acho muito interessante o pensamento de um oriental, que no momento eu não me lembro o nome dele, mas ele diz que quando nós desejamos a luz, nós não vamos fugir da escuridão, basta que nós deixemos que essa luz entre em nós. Eu achei magnífica essa colocação porque a presença de Deus se faz em todo o universo. Então, abramos nosso coração e a mente para Deus e sentiremos a sua luz no mundo. continuem na santa paz de Deus, que nós possamos refletir que estamos ainda usufruindo das benéficas do universo, temos tudo ao alcance nosso para o nosso progresso, mas não conseguimos entender que depende unicamente de nós. confiemos sempre em Deus, esforçando pela nossa melhora espiritual. continuem na santa paz de Deus.